Salve pessoal, vou aqui conferir a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League Vamos lá começar aqui pelo goleiro Miller Esvila 6.10 E na defesa de Bastoni 7.60 Mancini 0.10 E Mateu Gabbia 0 E no meio de campo de Pulisic 10.60 Mkhitaryan 8.05 Tianogru 0 E Kivarskela 8.40 E no ataque de Rafael Leão 0 Álvaro Morata 4.80 E Lautaro Martínez 24.20 Lautaro Martínez foi o capitão da equipe E o técnico Simone Zag 9.16 E a parcial foi de 79.01 Essa foi a minha pontuação do meu time do campeonato italiano no Premier League E aí quantos time pontuou do campeonato italiano no Premier League desse comentário? Esse foi o vídeo, obrigado por todos que viram o vídeo aqui Obrigado por ter inscrito no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o like E até o próximo vídeo Fui!